Quero ver o afetato no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação A Flip este ano é temática da obra de Gilberto Freire E uma das obras mais importantes é a Casa Grande Senzala E aqui a gente tem uma maquete da Casa Grande Senzala Confeccionada pelos alunos do ensino médio da escola municipal Princesinha Calixto, dá só uma olhada nessa maquete Tem muitas coisas representadas aqui, tem capoeira, tem jongo, tem congada Tudo que veio aí dessa galera, da galera que veio da África e se misturou aqui no Brasil Vamos fazer a festa enquanto seu louco não vem Transformar-nos em floresta o que nos convém Vai ter pique, pega, pega e carniça também Vamos fazer a festa enquanto seu louco não vem Transformar-nos em floresta o que nos convém A Flip deste ano está homenageando Gilberto Freire Gilberto Freire foi um grande antropólogo E o seu livro Casa Grande Senzala Ele definiu a sociedade brasileira, a construção da sociedade brasileira E abriu espaço para uma nova interpretação para o homem brasileiro Principalmente o pós-guerra Porque antes do pós-guerra havia muita especulação na nossa formação antropológica E Gilberto Freire veio provando que nós somos uma sub-raça E sim um povo maravilhoso Descendente de várias misturas E hoje nós temos o DNA mais misturado do planeta Então Gilberto Freire foi antes, nós só tínhamos visões de antropólogos muito bons Como Levi Strauss e tal Mas com Gilberto Freire ele abre espaço, os seus estudos Para grandes cabeças como nós tivemos Dacir Ribeiro, Fernando Henrique que fez o prefácio do novo livro dele E deu aqui uma palestra esplêndida E aí algumas reportagens da Folha de São Paulo Sobre Gilberto Freire Quero ver o apitado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação Quero ver o meu samba no desmando da nação